Quem em Reis Varais é líder no segmento de Varais, você já sabe. Agora, o que você precisa saber é que utilidade e decoração tem também aqui, é ou não é? Tem, lógico que tem. Hoje nós vamos falar de lixeiras de inox. Então, uma grande variedade, seja ela quadrada, redonda, com pedal, pra bancada pequena, grande, seletiva, tem uma grande variedade. Telefone do endereço do Em Reis Varais. 3911-6698 e endereço Avenida Doutor Nelson da Ávila, 374, no centro de São José dos Campos. Esperando o que então, Em Reis Varais? Venha!